Onde foram cumpridos quatro mandatos de prisões temporárias, uma, digo, três temporárias e uma preventiva. Nós prendemos o senhor Marcos Ventura Brito, que desde o início das investigações nós já tínhamos prendido em quadra de delito, devido ao porte de arma e o tráfico de drogas. Prendemos a esposa dele, o senhor Henrique, o William e o Diego, os senhores, né? Que estão envolvidos diretamente na execução da morte do prefeito Francisco Vicente de Souza, de Pernambuco. Foram 50 dias de investigação que resultaram na operação da Polícia Civil Brutos, com o apoio do TENARC e homicídios e nas buscas e prisões também tivemos apoio das cultas de roubo de veículo e do DEMO. O burro é também apoiado pela DGPC, na figura do seu diretor, que é o doutor Elisir. As investigações iniciaram logo de início no dia que o prefeito da cidade foi morto na nossa cidade. E passando esses 50 dias nós tivemos várias diligências realizadas e chegamos à conclusão que a motivação da morte do prefeito teria sido motivação política pela busca do poder da prefeitura. O que aconteceu é que um dos sindicados como participante dessa morte, que hoje encontra-se coragido, o Katsumi Uji, que é no rochilema, nós encontramos evidências da ligação dele com o Marcos Ventura Brito, o qual foi encarregado de ser o agenciador de pessoas para que executasse o plano de matar o Francisco. do dia 18 de outubro, até então, pelo que nós arrecadamos, e isso não é apenas suposições, estão comprovados com elementos no inquérito, o senhor Katsumi teria contratado o Marcos Ventura Brito, que por sua vez contratou os demais elementos encarregados de executar o Francisco, o prefeito da cidade, por uma quantia de dinheiro, até porque Marcos Ventura Brito não tinha motivação para matar o prefeito de Candeiras. As pessoas que foram executar o prefeito da cidade de Candeiras, o Jean Marie, não tinham ciência que era o prefeito da cidade que seria morto. Até então, o Marcos teria dito a elas que era apenas um garimpeiro que estava ali devendo alguma pedra, como eles utilizam, né? Ou seja, teve um desentendimento com esse garimpeiro e agora queria vê-lo morto. Então, essas pessoas, depois que mataram, o Francisco começaram a pressionar o Marcos para receber os valores e agora, já cientes que era o prefeito da cidade, queriam um valor mais elevado. Então, passaram a ameaçar também a esposa de Marcos, a Yasmin Xavier Tejas. Pelo fato de Marcos, seis dias depois da morte, ter sido identificado e preso pelos nossos policiais. Então, a ponte entre ele e o Katsumi, que era responsável por passar o dinheiro, foi quebrada. Acredito, toda a nossa investigação foi acompanhada pelo Ministério Público. Nós tivemos algumas dificuldades devido a uma contra-inteligência aplicada pelos envolvidos nesse crime, inclusive na implantação de falsas notícias que mencionavam, inclusive, que a delegacia de Candidato Jamari estava caminhando com as investigações com falhas e omissões. Isso foi muito frustrante para a gente, mas conseguimos, inclusive, demonstrar isso nos autos, que essas notícias eram encomendadas e plantadas. Nós tivemos dificuldade também, devido ao medo de testemunhas da cidade, inclusive, populares, pelo fato de temerem pela própria vida, já que a audácia dos infratores em matar o prefeito já demonstravam que eles não eram pessoas que temiam a justiça. No dia 24 de outubro de 2017, seis dias depois da morte do Chico, nós prendemos Marcos Ventura de Brito, desculpa, Marcos Ventura Brito, que estava refugiado num sítio e estava com uma arma do crime e 4 mil reais, além de drogas. Naquele momento, achamos conveniente prender apenas o flagrante delito, até porque nós não tínhamos o resultado da balística e precisávamos comprovar que aquela arma que estava com ele, como os policiais já haviam recebido informação, foi utilizada na morte do Francisco, o que foi comprovado pelo brilhante trabalho da Polícia Técnica, da Polícia Civil. E, diante disso, nós desencadeamos toda a nossa investigação em estabelecimento de justiça para não prejudicar a boa finalização, a conclusão desse trabalho. Desde já, eu devo agradecer aos meus policiais, do SEBIC, que eles, nesses 50 dias, se dedicaram muito. E, graças à sua inteligência, sagacidade e compromisso com a instituição, chegaram aos executores desse plano perverso contra o nosso prefeito Francisco Vicente. O ator prefeito, uma vez que o crime dele está diretamente envolvido em uma assassinata no Brasil, chegando, o ator prefeito pode ter envolvimento? Neste momento, nós não temos elementos envolvendo o ator prefeito. Caso haja, posteriormente, essa comprovação nos autos, os autos seguirão ao TJ, que irá apurar essa possível participação. Mas, neste momento, nós não temos elementos contundentes para isso. Você já afirma que foi um crime político, certo? Por quê? De que forma que o CACSul desse seria beneficiado? Ele estava descontente com o modo que o Francisco estava gerindo a prefeitura. Isso, para nós afirmarmos categoricamente, né? Existem outros elementos políticos envolvidos, assessores, chefes de gabinete, secretário, alguma coisa assim. Até então, como eu dito, nós temos provas contra o CACSul. Os outros elementos vão ser colhidos, conforme vamos analisar o resultado das buscas. Como dito, foi recolhido documentos, celulares, aparelhos eletrônicos, para a gente verificar se houve outra pessoa envolvida nesse crime e até um possível crime de caixa 2. Vai ter alguma pergunta, pessoal? Não? Não. Preside pandinha, né? Que é a audiência triagem. Todos com antecedentes? Alguns com antecedentes criminais, apenas uma não tem antecedente e... A mulher do marcos? Isso. Não tem. Dos presos. E qual? Então, por favor. Então... Obrigado.